Falando sobre Devil's Night, é? Eu não sei como que fala, gente. Enfim, eu só li o primeiro livro, que foi Corrupt, e eu não gostei muito. Não gostei assim, mas tanto faz, entendeu? Não fez muita diferença pra mim se eu tivesse lido ou se eu não tivesse lido, não mudou muita coisa. Só que um dos personagens que definitivamente eu não gostei de forma alguma foi o Demon. Bom, e gente, pelo que eu vejo nos vídeos das pessoas, o cara é... Eu não sei quem que é mais doente. Se são as pessoas que gostam e defendem ele, ou se é o próprio personagem em si. Talvez eu só não goste, porque eu realmente não gosto de Dark Homes, então eu não posso julgar. Mas, pelo amor de Deus, gente, o Damon passou de todos os limites. Enfim, apenas um desabafo. Ah, retorno. E como eu falei, eu não li os outros livros da série. Eu só li, só cheguei a ler o primeiro. Só que é que nem a Cotá, todo mundo fala muito. Então, mesmo assim, sem eu ter lido, eu sei exatamente tudo que acontece. Então, eu tenho um pouco de propriedade para julgar. Tchau.